Agora, gente, é o seguinte, eu quero conversar com você sobre essa história aqui, ó. Você lembra da Bruna, suspeita de esfaquear o namorado? Tem novidade desse caso. Não lembra? Vou relembrar o caso pra você. É o seguinte, a jovem de 22 anos, ela chegou a quebrar uma faca de tanta violência. O motivo? Ciúme, possessivo, revolta com o fim do relacionamento. A Bruna estava sendo esperada pela polícia pra depor sobre o caso, desde sexta-feira. Inclusive, tem um áudio, né, que foi enviado por ela pra conhecidos, e demonstra que a Bruna confessa, inclusive, o crime e ainda debocha por estar em fuga. Segundo o companheiro dela, que procurou a polícia, ele, ele, vivia sob medo, ameaças, disse que não tinha tranquilidade nem pra ir ao banheiro. Se pensasse em, né, fechar a porta do banheiro pra ficar mais à vontade naquele momento, né? Privado. Privado? Naquele momento privado, disse bem a doutora Marcia. É, não podia, não podia. De tantas ameaças que ele sofria e medo que ele tinha desse ciúme da jovem. Por isso, ele procurou a polícia depois de ser atingido vários, é, com vários golpes. Deixa eu falar com o Tiago Silva, vamos ver se ela já se apresentou ou não. Tudo bem, Tiago? Diga lá. Pois é, Jásson, tudo bem. Ainda não. Ainda não compareceu aqui na sede do décimo distrito. O distrito responsável é por investigar este caso, registrado na última quinta-feira, quando a Bruna teria esfaqueado o companheiro. Foram dois golpes. Ela fugiu do flagrante. Os policiais estiveram na casa dos familiares dela, ali na região do bairro Tatuquara. Ela fugiu, pulou o muro lá e desapareceu. Eu conversei com o pai dela ontem, com o padrasto dela. O padrasto ficou de apresentá-la ontem aqui ao décimo distrito. Diz que ontem à tarde a família viria aqui para prestar depoimento. Iriam trazer uma reviravolta para essa história. Mas ela não compareceu ontem, não compareceu agora de manhã. E um conselho, eu sei que a Bruna está acompanhando aqui o Balanço Geral, que ela se apresente aqui à delegacia. Caso contrário, nós estamos aqui com o delegado Rinaldo Ivanic, o delegado responsável pela investigação. O delegado disse há pouco aqui ao Balanço Geral que se a Bruna não se apresentar hoje, daqui a pouco aqui na delegacia, ele vai sim representar pela prisão preventiva dela. Acompanhe o que disse o delegado. Conforme o contato com o nosso chefe de investigação, aqui da delegacia, ela se comprometeu a comparecer hoje, no começo da tarde, e a fim de ser interrogada. Então, nós vamos aguardar o seu comparecimento. Se ela não vier, daí vai ser tomada uma medida mais drástica quanto à sua pessoa. Seria um pedido de prisão preventiva, delegado? Sim, um pedido de prisão preventiva, porque ela está obstruindo a boa investigação do caso, não está esclarecendo como se deu, o que aconteceu e é necessário encerrar esse inquérito quanto antes. Está dificultando já o trabalho da polícia, então, caso não compareça ainda hoje aqui na delegacia, ela vai responder, o delegado vai pedir pela prisão preventiva da Bruna. Há pouco já, se a gente acompanhou aqui uma ligação de uma pessoa dizendo que seria o advogado da Bruna e marcou para as duas horas da tarde a apresentação dela na delegacia. Se identificou como o suposto advogado dela, falando, olha, vou apresentar a minha cliente às duas horas da tarde, porque ela vai esclarecer tudo o que aconteceu. Então, vamos acompanhar. Ela já prometeu se apresentar ontem, não se apresentou, prometeu se apresentar agora pela manhã, não se apresentou. Então, vamos aguardar agora o prazo para as duas horas da tarde para a chegada dela aqui na delegacia. O Thiago, será que ela acha que ele não precisa dar satisfação sobre o fato? Me parece bem tranquila a Bruna. Me parece bem tranquila, porque, inclusive, numa mensagem de áudio que a gente tem aí, ela confessou o crime, debochou, dizendo que estava fugindo da polícia e tal e tudo mais. Quer ver? Roda aí para nós. Quando eu estava machucando ele, ele falava, para, está doendo, você vai me matar, está me machucando. Eu batia no pedicinho e falava, aqui, você machucou aqui. Se eu te matar aqui, não vai doer tanto. Como você me machucou aqui dentro? Eu, a b****. O filho comecei a falar, ele, sai daqui, sai daqui, não tem nada com você, vai embora, não sei o quê. Socorro, socorro. Está me matando naquilo, dá vontade de mandar ele calar a boca, assim, sabe? Ele foi quando eu peguei a tesoura e pulei nele. Daí ele parou de gritar, assim, sabe? Saiu correndo na rua. Daí saiu aquele monte de vizinha dele lá, chama a polícia, chama o Samu, isso aqui ele, eu peguei e saí andando. Falei, vai ter volta. Se vier atrás de mim, eu vou te matar. Isso aí, fui andando bem de boa pela avenida, bem tranquila, sete horas da manhã. Você viu o que ela falou? Ó, ó, eu vou falar uma coisa para a senhora, doutora Bruna. Doutora Bruna, doutora Marcia Marcones. Bruna é a moça. Ó, eu fico um pouco preocupado, porque a mensagem dela, a maneira como ela agiu e como ela contou o fato para um conhecido, né? E ainda disse assim, eu terminei e aí eu saí andando tranquilamente pela rua às sete horas da manhã. Por isso eu digo para você, ela parece uma pessoa tranquila. Será que tem algum outro motivo que ainda não foi esclarecido? Será que a Bruna tem alguma outra situação para colocar para a polícia? Se tiver, Bruna, procura a polícia e fala. E conta. Tem um trecho também que ela conta do motivo da briga, quer ver? Ele vinha, eu quero um tema, porque meu serviço está demais, porque isso, porque aquilo, para descobrir que está dormindo em outra. cansei. Por mim, eu queria ter matado ele. Pena que não deu. Bom, ô Tiago, tudo isso que a gente mostrou aqui, sendo realidade, ela que chega e se apresente à polícia e traga também aí a sua defesa, né? Porque afinal de contas, a polícia quer ouvir e nós aqui no Balanço Geral sempre nos colocamos à disposição para mostrar todos os lados da história, né Tiago? Pois é, a família disse que a Bruna era agredida pelo João Simas, a família disse que houve uma confusão lá quando eles moraram por um tempo no litoral de Santa Catarina, onde a família teve que trazer a Bruna aqui para a região de Curitiba porque estava sendo ameaçada por ele. Que ela compareça que a delegacia efetivamente não existe um boletim de ocorrência dessa violência doméstica entre o casal por parte dela. Existe sim o boletim feito pelo João Simas aqui no décimo distrito, quando recebeu a alta do hospital, procurou a polícia, formalizou a queixa, o delegado entende, o Jasson, que é tentativa de homicídio e se ela não se apresentar, os policiais aqui vão atrás, ela deverá ser presa nas próximas horas caso a justiça entenda que ela deva ficar presa enquanto está tramitando aqui todo esse processo. Então cresce a expectativa às duas horas da tarde o horário marcado por ela para se apresentar aqui na delegacia. Jasson. Ok, obrigado, Thiago Silva. A gente volta a conversar ao longo do programa. Boa tarde, doutora Márcia Marcondes. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos. De fato, a Bruna tem muito a explicar porque até agora o que até as palavras dela dizem ela está muito tranquila com o que aconteceu. que ela até sentiu uma certa pena que não deu para matar o companheiro, né? Então, de fato, ela tem que retraser talvez esses outros fatos para a defesa dela porque até agora tudo pontua contra ela e ela deixar de comparecer à delegacia pode ser entendido como alguém que esteja fugindo e alguém que está fugindo acaba recebendo uma prisão preventiva para que possa se responsabilizar no futuro, né? Estamos assim por enquanto, Jasson. Atenção, atenção, que o Tiago Silva tem informações para a gente ao vivo agora. Falei para você no começo do programa, a Bruna Soares suspeita de esfaquear o namorado. Será que ela já se apresentou ou não se apresentou? Informações atualizadas com você, Tiago, chega mais. Pois é, Jasson. Nós falamos ao vivo aqui do 10º Distrito. Há pouco, a questão de 5 minutos, aqui se apresentou a Bruna. Ela que foi acusada de tentativa de homicídio está sendo acusada de tentativa de homicídio. A gente pegou a chegada dela aqui na delegacia, acompanhada dos advogados, está ali. A Bruna é a que caminha ali à sua direita, à sua esquerda, né, Jasson? Ela está caminhando ali, ela entra na delegacia, está caminhando, a pessoa mais magra ali, ela entra na delegacia. Perguntei para ela, inclusive, se ela era agredida pelo companheiro, pelo João Simas. Ela falou que era agredida, sim. Ela era agredida, mas bastante nervosa, com toda a repercussão que o caso ganhou. Ela acabou de se apresentar, colocaram ali, né, esconderam o rosto dela e, nesse exato momento, ela presta, então, depoimento aqui no 10º Distrito, explicando para os policiais o que realmente aconteceu. Estou com o chefe de investigação, o Henrique Lima, aqui do 10º Distrito, foi quem acompanhou, quem tomou a frente dessa investigação, foi atrás, inclusive, da acusada. Hoje pela manhã, Henrique, você, inclusive, fez um contato com ela via telefone e ela se comprometeu a se apresentar às duas horas, chegou um pouquinho antes e está sendo ouvida nesse exato momento. É isso, Henrique? Exatamente. Ela havia ligado para ela, ela acabou comparecendo aqui no horário que ela falou, que era às 14 horas. O que ela vai ter que explicar para vocês, Henrique? Ela tem que explicar a motivação dessa tentativa de homicídio, desse crime que acabou acontecendo na manhã de sexta-feira passada. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui com Henrique, com o delegado Rinaldo Ivanique. Há pouco se apresentou aqui no 10º Distrito, está prestando depoimento nesse exato momento. Não existe, Jasson, uma prisão preventiva decretada pela Justiça. Isso significa o quê? Que a Bruna, ela vai prestar depoimento aos policiais e aí o caso será remetido ao Ministério Público que se vai oferecer ou não denúncia para com a Bruna. Repito, perguntei para ela se ela sofreu algum tipo de agressão, ela disse que sofria, sim, agressão por parte do companheiro e por isso tomou essa medida mais drástica na última quinta-feira. O Balão Geral vai continuar acompanhando essa história e ao longo da programação da RIC TV a gente vai trazer mais detalhes, mais informações desse depoimento tão aguardado aqui no 10º Distrito Policial. Jasson Goulart. É a oportunidade que ela tem agora, né, Tiago, de esclarecer tudo isso. Foi colocado lá o lado do rapaz, o ex-namorado, o namorado, né, ex-namorado, que, enfim, se diz vítima nessa situação e agora a oportunidade que ela tem também de colocar o outro lado, que é o lado dela em toda essa história. Obrigado, Tiago. Mais informações a gente traz aqui no Balanço Geral para você atualizando.